oi pra quem me conhece, eu me chamo sky e enfim, hoje eu trago pra vocês uma parada que eu fiquei pensando mano, muita gente lá do twitter sabe que eu gosto pra caramba de coca-cola com cadê o açúcar véi? muita gente lá do twitter sabe que eu gosto de coca-cola com açúcar é estranho, é estranho, mas eu tomo, eu to vendo você caçoado na minha cara, pode parar, beleza? poxa, eu gosto mano, e eu tava parando aqui pra pensar, vendo o vídeo no youtube pesquisando lá e eu vi vários milkshakes, milkshake de nutella, milkshake de fio, milkshake de de alguma coisa e eu não vi nenhum milkshake de coca-cola então hoje eu vou apresentar pra vocês, aqui no canal do Sky's Ninguém 3 milkshake de coca-cola com o mm, com barra de chocolate, sucar, nesse tudo resumindo, de vez que colocar o leite no milkshake normal, eu vou trocar o leite pela coca-cola vai dar bom? não sei vai dar ruim? não sei hoje nós vamos tentar descobrir o que vai dar esse trem aqui eu sinceramente não sei o que pode acontecer talvez eu morra? talvez pegue uma diabetes? talvez também não sei, não sei mas hoje nós vamos finalmente experimentar isso e eu vou mostrar pra vocês se é bom ou é ruim por que eu falo? eu vou falar, se ficar ruim vocês vão ver na minha expressão, na minha cara, né? porque não tem cara vamos ver assim, a pessoa tá tomando esse negócio nossa, isso tá muito bom, não é mesmo? e antes esquece de se inscrever aí no canal, mano se inscrever aí no canal, por favor, aí, véi e deixa aquele like boladão e se vocês gostarem eu posso fazer outras coisas diferentes, assim, tipo um pouco fora do normal, entendeu? tipo, tem uma parede de até o normal que é aquelas pessoas que numa pano de vídeo desazera no açúcar, alguma coisa assim tipo, faz negócio gigante de açúcar e daí tem eu que passa do normal que é fazer uma coisa que não faz sentido tipo, milkshake de Coca-Cola é eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, não é mesmo? enfim e eu sei que muita gente tá reparando isso aqui isso aqui é desculpem, eu não cortei o cabelo e eu acordei com ele, tipo aí eu tinha que colocar uma touca pra ver se ele melhorava enfim, chega de enrolação e bora pro que interessa vamos começar aqui então o milkshake de Coca-Cola vai ser bem simples eu só preciso pronto, vai ser bem simples eu tenho aqui um potinho porque nós vai derreter o chocolate eu vou fazer uma quantidade pouca não vou fazer dois litros porque eu só comprei uma barra de chocolate o resto é porque eu vou abrir o maior chocolate que temos não é, molau? enfim vamos quebrar aqui o chocolate pra derreter ele beleza tá como é aqui nós deve ter micro-ondas aqui nós Se inscreva no canal 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 Deve ficar show Beleza Colocamos um copo e faz um copo e meio E agora o que nós faz? Nós joga o chocolate aqui, derretido Foi? Comemos um pouquinho, eu amei Nós pegamos Chocolate em pó Colocamos Uma Duas colheres Porque eu gosto de coisa bem doce E o toddy é essencial pra isso Eu sei que vai ter o rei de falando Enfim, eu tomo os dois, galera Vamos colocar Meia colher de açúcar Pra dar aquela pitadinha mais doce E agora, filho Abusa Do leite condensado Deixa eu arrumar aqui pra vocês poderem ver melhor Porque senão vocês não vão estar vendo O troço que tá virando aqui Não é um negócio muito bonito de se ver Não é aquela coisa que fala assim Meu Deus, esse troço é bonito Mas enfim, é bonito Vamos colocar aqui, então Leite condensado, mano É louco É muito Beleza E agora Vamos Bater, não é mesmo? O bagulho vai ser louco, tio Deixa eu aproximar mais aqui Mano Mano O cheiro Tá bom A aparência Agradável Eu achei que ia estar pior Porque, né Sei lá, né, mano Vai que explota tudo aqui Enfim Vamos à hora do teste Vou usar o meu copinho Beautiful E agora É a hora, mano Agora é a hora Que vamos testar isso aqui Agora é a hora, mano Vai ficar bonito Vou colocar M&M's Agora é a hora de ver Se é bom ou não E vamos lá Se for ruim Eu vou falar Se for bom Eu vou falar Olha Não é muito bom E também não é muito ruim Eu acho Eu coloquei muita Coca-Cola Muita Coca-Cola E poucos doces Porque dá pra sentir Um gosto da Coca-Cola E não dá pra sentir E não dá pra sentir muito O gosto Do chocolate Das coisas Mas não é algo Se jogar fora Eu acho que se Arrumar isso aqui Colocar mais Chocolate E leite condensado Fica Fica aprovado Porque fica tipo aquela Vaca tolada Que é Coca-Cola Com sorvete É bem parecido Os dois Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Aqui o like Porque o esquecinho vai neste Um abraço pra vocês Um beijo pra quem quer E Ah é Antes de você fechar Esse vídeo Eu esqueci de falar Deixa aí nos comentários Aí mano Um desafio que quer que eu faça Tipo Vou botar um exemplo pra vocês Pastel de chocolate Se não Algum bagulho assim Deixa aí nos comentários Que eu vou estar olhando O que vocês querem contrário E eu vou fazer pra vocês Beleza Então não esqueça De compartilhar esse vídeo Com os amigos Deixar um like Confira os outros vídeos Do canal E é isso aí Um abraço do Sky E um Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e Fui